Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu Alley Up Mistral Negative. Para você que acompanha o canal sabe que a dica de manobra da sexta-feira passada foi o Frontside Torque. Então, para você aprender essa manobra, o Alley Up Mistral Negative que eu vou ensinar pelo Torque é indispensável com que você assista ao vídeo da sexta-feira passada. Vou deixar ele aqui no card e no final também do vídeo e aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Então, se você não assistiu o vídeo de Front Torque, pausa agora esse vídeo, vai assistir o vídeo, o outro, o de Front Torque e volta aqui para assistir esse vídeo. Agora você já voltou lá, já assistiu e já está aqui de volta com esse vídeo pausado ou você que já assistiu, vamos embora para as dicas. Lembra lá que eu falei para vocês do Front Torque, deixa um pé no chão, põe esse pé e levanta já girando o quadril, a lombar, o bumbum. Lembra, olha só, já girei, olha só, espirradão. Olha, um pé no chão, outro pé. Cara, lembra que eu falei para vocês que uma manobra leva a outra? O Alley Up Mistral Negative é o Front Torque. Olha só, a postura do Front Torque. Joelho flexionado, peito no centro, esse joelho para lá e esse dobrado. O Alley Up Mistral Negative. Você vai abaixar mais, um joelho distante do outro e esse joelho apontando para lá. Não é nem olhar para cá e nem olhar para cá, é de frente para o caixote. Você não dá o Front Torque olhando de frente para o caixote? Estou reto para o caixote? O Alley Up Mistral Negative, a mesma coisa. E aí, como que você aprendeu o Front Torque? Pondo um pé no chão, levantando o outro e levantando. Agora, para o Alley Up Mistral Negative, você tem que entender uma coisa. Você vai carregar ele todo no seu Front Torque, todo aqui no seu Front Torque. Porém, manter os joelhos flexionados um distante do outro e o corpo no centro. Sucessivamente, vai pôr um pouco de peso nesse. Então, como que você vai conseguir aprender a levada do Alley Up Mistral Negative? Você vem, põe o pé de Front Torque e põe esse. Falhou, não tem problema. Você vai ter que tentar isso 30, 40, 50 vezes, não sei. Mas tente, aprende o Alley Up Mistral Negative, olha. Começa a fazer isso várias vezes. Põe o pé de Torque. E eu já saí de Fake. Por que eu saí de Fake? Porque eu deixei o corpo de frente para cá. Eu não estou nem olhando para cá e nem olhando para lá. Eu estou assim. Então, sucessivamente, você já sai de Fake, de costas. Fake é quando você cai de costas. Então, é isso. Faça isso várias vezes e vá sentindo a levada do Alley Up Mistral Negative. O Alley Up Mistral Negative, para mim, é totalmente o Front Torque. E você pode aprender dessa forma também. Olha só. E aí, o que você vai ter que começar a fazer? Lembra que eu te falei que assim, teoricamente, é roubado, olha. Põe um pé depois do outro, olha. Olha. Alley Up Mistral Negative. É. Nos dias de hoje, está todo mundo quebrando o padrão. Muita gente fala que isso não é mais roubado. Mas, teoricamente, até para um campeonato, como eu já falei nos meus vídeos, o juiz não vai te pontuar tanto. Muitos juízes que são mais conservadores, mais das antigas, vai dizer que não valeu mesmo a manobra. Porque você pôs um pé depois do outro. Entendeu? Mas, você pode ir melhorando isso. E comece a encaixar. É tão rápido. Põe um pé depois do outro. É tão rápido que você começa a fazer o seu cérebro junto a toda a informação e faz rápido. Ah, isso já não foi roubado. Eu só não encaixei. Entendeu? Olha. Ah, agora foi. E aí, treine várias vezes o encaixe. Várias vezes. E agora, não tem muito mais o que eu falar. Gente, todas essas dicas ou esse bate-papo, mas a sua força de vontade e mande o seu primeiro. Alley Up Mistral Negative. É muito, muito style essa manobra. E aí, cara, vai de você tentar várias vezes. E o que eu faço? O que eu penso? Aliás, não é o que eu faço e o que eu penso. Vamos recapitular. Você vai apoiar mais no pé do front torque, mas um joelho flexionado longe do outro na postura vai te deixar no centro. Então, por mais que você esteja apoiando mais no front torque, esse pé vai levar um pouco. E aí, o que eu faço? Eu entro um pouco mais aberto, não tão rente, um pouco mais aberto e mando a manobra. Então, eu vou mandar um Alley Up Mistral Negative para vocês. Vamos lá. Um Alley Up Mistral Negative. Alley Up Mistral Negative. Muito bem. E é isso, galera. Eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos da mesma forma como eu gosto de fazer para vocês. Gostou? Curta, compartilha para os amigos. Vamos passar o conhecimento do Patins Street sempre mais à frente. E, nesse exato momento, eu estou fazendo uma viagem de um mês. Então, se você quer saber dessa viagem, se você quer saber da série nova de vídeos que está por vir aqui no canal, já se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo da série nova de vídeos que está vindo aqui para o canal. Me segue lá no Instagram, arroba felipezamba. E me acompanhe nos stories e nas postagens que eu estou fazendo dessa trip bem style que está rolando neste exato momento. E é isso, não esqueça de usar o seu cupom de 5% na golroller.com.br E eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal. Até lá.